O Evangelho de Lucas, capítulo 19 Lucas 19 Vamos ver o verso 1 até o 10 É o mesmo texto que eu li no domingo passado Mas é outra mensagem do Lucas 19 Verso 1 Diz assim Vamos todos ficar bem atentos à leitura da palavra de Deus Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico Procurava ver quem era Jesus Mas não podia, por causa da multidão, ser ele de pequena estatura Então correndo adiante, subiu ao sicômoro a fim de vê-lo Porque por ali havia de passar Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima Disse-lhe Zaqueu, disse-lhe Zaqueu, desce depressa Pois me convém ficar hoje em tua casa Ele desceu a toda pressa E o recebeu com alegria Todos os que viram isto murmuravam Dizendo que ele se hospedara com o homem pecador Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens E se em alguma coisa tenho defraudado alguém Restituo quatro vezes mais Então Jesus lhe disse Hoje houve salvação nesta casa Pois que também este é filho de Abraão Porque o filho do homem veio buscar e salvar o perdido Amém Obrigado Senhor por esse culto Pelos cantos, pelos louvores Obrigado por tua palavra Agora que o nosso coração e a nossa mente Estejam atentos à tua voz Que teu Espírito Santo aplique essa palavra A cada um aqui Senhor Tira toda distração Todo impedimento Tudo que atrapalhe Que o Senhor possa falar conosco Em nome de Jesus Amém Amém Eu vou falar sobre ídolos do coração Os ídolos do coração Nosso coração fabrica ídolos E ídolos não são apenas estátuas ou imagens Ídolos são Eu vou explicar o que é ídolo Ídolo é qualquer coisa que você procura Para dar a você aquilo que apenas Deus pode te dar Isso é um ídolo Deus nos fez para Ele Deus nos criou para termos uma comunhão Um relacionamento com Ele Quando nós nos afastamos de Deus A palavra pecado Então o que é pecado? A palavra pecado quer dizer errar o alvo O que é pecado? Pecar é você não viver para o alvo que você foi criado Ou seja, nós somos criados para Deus Pecado é quando você vive longe e fora de Deus Isso é pecado E todo ser humano enquanto ele não se volta para Deus Ele sente que alguma coisa está faltando Incompleto Seja sentimento, emoção, espírito Alguma coisa está faltando na vida humana E nessa falta, nessa busca Nesse interesse por Deus O ser humano coloca coisas Ideias, pessoas No lugar de Deus para preencher esse vazio Isso são os ídolos Então há ídolos religiosos Estátuas, imagens E há ídolos do coração Ideias, valores Então há muitos ídolos Todo ser humano cria e constrói alguns ídolos E esses ídolos são isso É qualquer coisa que você procura para dar a você aquilo que apenas Deus pode te dar Nós temos o desejo de reencontrar-se com Deus De viver em Deus Mas ao não encontrar Deus O ser humano vai buscando ídolos Que você coloca no lugar de Deus O Deus está lá na nossa frente E o principal ídolo da nossa era Do nosso tempo E sempre assim dos seres humanos Um dos mais fortes Que está expresso aqui na vida de Zaqueu É o dinheiro O dinheiro é um dos grandes ídolos E sempre foi o dinheiro Deixa eu perguntar para você Nessa semana Quantas vezes você pensou em dinheiro? Quantas vezes você pensou em dinheiro essa semana? Hoje Vamos lá amanhã É segunda-feira Quantas vezes você pensa no dinheiro? O dinheiro é um ídolo E Jesus já nos alertou sobre ele Que ele é mamon Personificou É um ídolo Essa que é a história de um homem Que tinha um ídolo No lugar de Deus O dinheiro Esse aqui é Zaqueu Um judeu Que trabalhava para os romanos Que era um cobrador de impostos Que era um homem rico Chefe, maioral Mas o Zaqueu Se desviou da fé Dos seus pais E começou a se tornar um traidor Para o seu próprio povo Passou por cima da sua fé Dos seus amigos Dos seus princípios Passou por tudo Por causa Do dinheiro Esse é Zaqueu E a história Problemas financeiros Problemas financeiros Problemas do dinheiro E depois vão ficar brigando Por causa da pensão E faz o dinheiro Famílias Acabam os laços familiares Amizade Irmandade Fraternidade Por causa Da herança Por causa do dinheiro Pessoas matam e morrem Por causa do dinheiro Por causa do dinheiro Eu pus um texto No boletim A gente fala sobre alimentos Que é o canal de pesquisa A área de pesquisa minha Alimentos Eu só não pratico Mas estou sabendo Os alimentos saudáveis Fantástico esse livro Do Plano Daniel Fantástico as informações Se ele lê e descobre As informações Mas como que o governo Permita Permite que venda Esse tipo de alimento Para criança Por exemplo Como é que o governo Permite que Certos rótulos A maioria dos rótulos São mentirosos A maioria dos alimentos Que nós comemos Não fazem bem nenhum Especialmente os alimentos Para criança Por que que o governo Permite isso Por causa De interesse Econômico Interesse econômico Então por que que o dinheiro Eu queria apontar para vocês Aqui olhando para a vida De Zaqueu Por que Que o dinheiro É um ídolo tão forte Em primeiro lugar Porque o dinheiro Deu para Zaqueu E dá para qualquer um Valor E importância Zaqueu Se tornou um homem Importante Ele foi Passando por cima Da sua fé Dos seus irmãos Dos seus princípios Familiares Foi trabalhar No Império Romano Foi trabalhar Para aqueles que Exploravam E expropriavam O seu próprio povo E ele começou A calcar a posição E ele chegou a ser o chefe O maior alto Dos publicanos E aquele dinheiro Faz dele um homem Importante Faz dele um homem Que tem valor Durante as outras pessoas Ele conseguiu o status Ele manda Por que que o dinheiro Atrai tanto Que se atua o estampo Por que ele dá Importância A pessoa se sente Importante Olha o dinheiro Que eu tenho Olha as forças Olha o meu patrimônio Olha o que eu amei Olha o que eu tenho E por aí vai O dinheiro faz isso Vai dando as pessoas Esse sentimento E a pessoa vai se sentindo Quem eu sou Eu sou Uma cifra Na minha testa Eu sou o carro Que eu dirijo Eu sou o dinheiro Que eu tenho No mundo humano Eu sou isso Eu sou aquilo E tudo Baseia No dinheiro Segundo Por que que o Zaque Eu faço isso Porque o dinheiro Dá a ele Proporciona a ele Poder e segurança O dinheiro faz O dinheiro Ele pode fazer O que ele quiser Ele pode mandar Ele pode comprar Ele pode Ele se sente assim Ele se sente seguro O dinheiro estabelece Isso para ele Ele se sente isso E por isso que ele foi Passando por cima De todo mundo Quebrando os laços Familiares Fraternos Quebrando os laços Religiosos Ele publicou Para eles Porque ele chegou Lá em cima Agora ele tem poder Agora ele manda Assista o Zaqueu Lá O texto diz Ele era o chefe Ele é maior Ao dos publicanos E mais Isso dá poder Para ele Ele tem que tirar Imposto Tanto de imposto E mandar Para César O que ele tira A mais Ele fica Para ele Ele tem poder Para dizer Para a pessoa Quando que ele vai pagar Quando que ele precisa Pagar de imposto Ele vai determinando Ele determina As pessoas O temem E o odeiam Ele vai expropriando Os bens Dos outros Ele vai cobrando Estão tendo medo Dele Esse é o Zaqueu Porque o dinheiro Proporciona Esse Eu estou falando Isso aqui Que tem relação A esse senso De poder E de segurança Estou seguro É aquela história Do homem Que Jesus contou Que plantou Colheu muito Como ele colheu muito Ele destruiu Seus celeiros E fez celeiros Maiores E ele encheu Seus celeiros Encheu tudo Aí Jesus Diz que ele chegou E falou para si mesmo Olha o que eu tenho Olha quantos bens Eu possuo Agora eu posso Comer, beber, regalar E dizer para minha alma Come e bebe Porque eu estou seguro Eu tenho recursos Até o resto da minha vida Tenho poder e segurança Aí Jesus diz Louco Esta noite pedirão A tua alma E o que tens Para quem será E o que você conquistou Para quem foi tudo isso Louco Você fez tudo isso Tudo isso Você adquiriu Para quem que serviu Hoje você vai morrer E tudo isso que você tem Para quem que serviu Aquele homem bem sucedido Rico Jesus chama de louco Louco Você só pensou Aqui e agora Você colocou Sua esperança Sua segurança Eu lembro Quando eu era menino Eu assistia um filme Que me marcou muito E me mostrou um pouco Sobre essa Essa falácia do dinheiro Se eu não esqueço O nome do filme Faz muito tempo Foi aquele filme Sobrevivente dos Andes Um acidente de avião Caiu lá nos Andes Nos picos gelados Da cordilheira dos Andes Um avião caiu lá E aí lá Os sobreviventes Sobreviveram Algumas pessoas Eles estão lá Morrendo de sede Só tem gelo Neve E daí alguém achou Esqueiro Para acender o fogo Para derreter o gelo Para eles beberem água E aí Um dos sobreviventes Estava levando Um avião Uma valise Uma pasta Cheia de dinheiro Cheia de dinheiro Aquela valise Ele ficava na mão E todos ali Morrendo de sede Precisavam de papel Para acender o fogo Para derreter o gelo Para eles beberem água E eles tentam tudo E nada acende o fogo Nada Não tem papel Não tem papel Para acender o fogo E eles estão À beira da morte Da inanição Por falta de água E aquele homem lutando Ele está com a pasta Cheia de dinheiro Cheia de papel E ele fica naquela luta Morro de sede Porque o meu amado Tinha dinheiro Para fazer água O que eu devo fazer? O que eu devo fazer? Era só papel Era só papel Ele ia morrer de sede Em vias de morrer Ele abriu a pasta As pessoas quase o mataram De raiva E ele coloca o dinheiro E põe fogo E faz uma fogueira E derrete a água E daí Quando faz a água Ele bebe E fala assim Essa é a água Mais cara Que eu já tomei Na minha vida Salvou a vida dele O dinheiro Poder do dinheiro Estamos lendo Esse livro aqui Maravilhosa E boa vida E o pastor Estava fazendo Visitas Numa clínica De idosos Aconselhando Fazendo serviço De capelaria E encontrou Um idoso lá Chamado Ben Jacobus E esse Ben Jacobus Começou a conversar Com ele Começou algumas vezes Algumas vezes Algumas vezes Até que chamou ele Para conversar E entender O que aquele homem Queria Aquele homem Queria se confessar E aquele homem Escreveu o seguinte Aqui Eu vou ler para você Nasci em 1910 Em 1935 Aos 25 anos de idade Conquistei Meu primeiro milhão De dólares Por volta Dos 45 anos Era o homem Mais rico Do meu estado Os políticos Queriam ser meus amigos Eu mentia Traia E enganava Qualquer um Que pudesse Meu lema Era simples Tirar tudo Que pudesse E quem quer Que fosse Acumulei riqueza E todos Se impressionavam Muito comigo Concentrei muito Poder nessa época Tinha dois mil Tinha dois mil empregados E todos eles Ou me admiravam Ou me temiam O dinheiro Era realmente Tudo que me importava Casei-me três vezes E minhas esposas Me deixaram Por negligência Minha Ou porque me pegaram Com uma Ou com muitas mulheres Tive somente Uma filha Que agora tem seus 40 anos E se nega A falar Comigo Ele pausou Olhou para o pastor E continuou Acho que você Pensa que arrumei A minha vida E hoje não tenho nada Oh Ainda tenho Muito dinheiro Ainda tenho Mais dinheiro Que jamais Seria capaz De gastar Mas isto Não me traz Alegria Alguma Fico sentado Aqui Dia Após dia Esperando a morte Nada tenho Senão Lembranças Ruins Não me importei Com ninguém Durante a minha vida E agora Ninguém Se importa Comigo Você Meu jovem É tudo O que eu tenho O pastor James Smith Que estava com ele E depois de um tempo O pastor James Smith Ensinou E mostrou Jesus Para ele Ele creu E recebeu Jesus E foi perdoado E morreu Com Jesus Louvado Seja o nome Do Senhor Mas perdeu A vida inteira Seguindo O ídolo Ele promete Promete Importância Promete Poder Promete Segurança Promete Satisfação E alegria Dinheiro Promete Mas da satisfação A alegria Então quanto mais Eu tenho Mais alegre Eu serei E aí Naquelas pesquisas Quando eu preguei Sobre felicidade O que que assustou Os cientistas Os psicólogos Os neurocientistas O que que impressionou De mais eles Está lá nos livros Não sou eu que estou falando Os cientistas estão falando Que as pessoas que vivem Em ambientes De aparência De status Moda De busca por dinheiro São aquelas Que as pesquisas Demonstravam Índices Maiores De infelicidade Eles estão falando Os cientistas Estão mudando Tudo Já estão mudando Isso aí Estão falando Da mudança Do paradigma Da civilização Ou seja O que que os cientistas Estão falando Os cientistas Da felicidade Estão dizendo A civilização Ocidental Chegou ao limite Do paradigma Econômico Autores Ateus Não cristãos Estão falando Isso Precisando Do novo paradigma Porque a economia Somente O dinheiro Somente Gerou infelicidade Frustração Suicídio Vazio A vida baseada No consumo Na ostentação Essa vida Está chegando No limite Leia lá O livro Chamado Felicidade Esse ar De um jornalista Ateu Chamado Alessandro Teixeira O que que ele vai falar Sobre isso? Leiam mais outros E vocês Estão dizendo Esse paradigma Da civilização Gerou caos Gerou vazio De satisfação Aquilo que prometeu Não cumpriu A pessoa trabalha Trabalha Busca 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 Quando alcança O que quer Ele chega lá E fala Não era isso Cadê a alegria? Cadê a satisfação Que eu achei Que eu ia ter? Depois de um tempo Passa Passou É um brinquedo novo Que enjoou Não tem mais morte É isso daí Na vida É só isso Aí os níveis De suicídio Nas grandes nações Mais ricas Civilizadas Primeiro mundo São maiores Do que os outros lugares Ouvi essa semana De um especialista Dizia assim Olha Já há dados Que dizem Que em 2020 50% Da população Vai ter depressão 50% Porque o cara Cria ídolos Ídolos E corre atrás E quando se alcança Não era isso Pensei que ia ter Alegria Pensei que ia ter Satisfação Nada Nada disso Uma das histórias Que eu fiquei impressionado Uma vez Quando eu li Essa reportagem De um empresário Do Rio de Janeiro Classe alta Apartamento de luxo Estava endividado Faliu Cheio de dívidas Esposa Filhas Adolescentes Família linda Uma noite Porque ele estava Endividado Falido Ele não revelou Para sua família Isso Não reconheceu Cladimino Uma noite Ele deu tranquilizantes Para sua mulher E para suas filhas Todas dormiram Ele pegou Uma arma Deu um tiro Na cabeça De cada uma delas Depois deu um tiro Na sua cabeça Eu prefiro morrer Até que baixar O meu padrão de vida E reconhecer Eu não posso viver Sem dinheiro O dinheiro É um ídolo Feroz Sanguinário Muitos o adoram E na minha experiência Pastor As pessoas que mais falam Se eu não vivo Com o dinheiro Elas que mais amam o dinheiro Dinheiro é um ídolo Todo dia você tem Que lutar com ele Todo dia você tem Que vencê-lo Todo dia você tem Que destruí-lo O dinheiro proporciona Algo que o texto Fala aqui Que é muito interessante Identidade Interessante que Dos ricos Que a Bíblia menciona Só os convertidos Que dá nome Por exemplo Aqui eu tenho nome Mas o rico Dessa parada Que eu falei Jesus não dá nome Para ele O jovem rico Jesus não dá nome Para ele Essas pessoas ricas O rico e o Lázaro Que morreu Foi no inferno Jesus não dá nome Para ele Os ricos que tem nome É José de Arimaté Esse tem nome Porque se converteu O que Jesus O que o Novo Testamento Mostra Que quando a pessoa Não muda O ídolo Se torna a sua identidade Ele é o rico Ele é o rico Ele não tem nome Ele não tem identidade A identidade dele É o seu dinheiro A identidade dele Está baseada Nas suas possas Aqui Isaacão tem nome Mas durante um tempo Ele era o rico O maior Prova os publicanos E esse é o problema Do dinheiro E os da identidade Quem eu sou Eu sou o cara Que ganha tanto Eu sou o cara Que tem aquilo Que tem esse patrimônio Eu sou esse Eu sou aquele E isso forma A identidade da pessoa Isaacão é o rico E a sua identidade É baseada Nisso Está aí Agora O ídolo Ele promete Coisas que ele não dá Só Deus pode dar Qualquer ídolo Aí você vai para a área Da sexualidade Da sensualidade Do poder Da política Dos bens Tudo que você pensar Nos relacionamentos Relacionamentos afetivos Por exemplo Esses livros De mulheres De romances Esses livros E as meninas vão crescer Com a ideia De que quando eu encontrar O príncipe encantado Aí eu vou ser feliz Isso também é idolatria Aí entra para o casamento A chance de um homem Vai satisfazer Vai trazer toda a felicidade E de homem nenhum Sacre só A alteração De qualquer pessoa Só Deus pode Aí as pessoas Vão aprendendo Isso daí Vão criando Esses ídolos Esses ídolos E eles prometem Coisas que não dão Aí o que surge? Insatisfação Vazio Tristeza Em alguns casos Gera compulsão Aí você fica Compulsiva Compulsiva Eu preciso mais Quero mais Quero mais E aquilo vai gerando Essa compulsão Compulsão Mas não é isso Perguntar para o Nelson O velho milionário americano Quanto seria o suficiente Para ele? Já que ele tinha Milhões de dólares Ele falou O suficiente Eu sei que é mais um pouco Sempre mais um pouco Nunca é suficiente Nunca passar de ser Ele sempre quer mais um pouco Sempre quer mais um pouco O ídolo faz isso O ídolo promete Coisas em você Fica correndo atrás E depois É vazio o coração Não, aí o Zaqueu está assim Por que que quando o Zaqueu Ouviu falar de Jesus Ele correu Ele foi ao encontro E ele subiu na água Ele era baixinho Porque o coração dele Tinha um vazio Tinha uma tristeza Que o dinheiro Não podia preencher Aquela sede De aberto De importância De dignidade De valor De identidade Ele não conseguiu com o dinheiro Ele passou por cima Dos seus irmãos Ele expropriou Ele mentiu Ele traiu E agora o coração dele Está lá vazio Aquela tristeza Aquela insatisfação Quanta gente assim Quanta gente Que passou a vida toda Correndo atrás do vento Não tem satisfação Não tem alegria Quanta gente Que quando perde o emprego Entra em depressão Porque a identidade Não é o seu trabalho Não tem trabalho Não tem identidade Não tem valor Acabou o casamento Acabou a minha identidade Acabou o meu ser O meu eu Se perdeu Ídolos Prometem coisas Que não conseguem dar Porque só Deus pode dar O que que os ateus precisavam Eles usavam de importância Mas a importância Não porque ele tinha Mas para quem que era Os ateus usavam de amor Os ateus usavam de aceitação Os ateus usavam de segurança E de satisfação Mas o dinheiro Não podia dar isso para ele O dinheiro Não podia pôr nesse espreito Por isso que ele ouviu falar Jesus está passando E por isso que Jesus Fala com ele Jesus olha E fala o seu nome E diz Aquele Tudo que você procurou No dinheiro Só eu que posso Satisfazer o seu coração Você alimentou o seu falso eu O seu falso é Você criou um sentimento falso De segurança E de poder E o que resultou em vazio Em tristeza Agora Jesus está ali Jesus está chegando Deus vivo e verdadeiro A verdade encarnada A vida plena Completa Total Em Jesus Cristo A satisfação Verdadeira Está nele Em Jesus Aquilo que a alma humana Foi criada Aquilo que Salomão Como é em 13 Aces 3 Deus pôs eternidade Em comparação com o homem E o homem vai ficar inquieto Enquanto não repousar Nessa eternidade Ou seja Tudo que é humano Que é passageiro Não preence Nós somos feitos Com um relacionamento De amor eterno Infinito Inquebrável Uma fonte que nos cega Que é Jesus Cristo Você vai buscar em todos os meios Enquanto Zaqueu Não tem o encontro com Jesus E Jesus fala com ele E Zaqueu E Jesus vai a sua casa E Jesus come com ele E Jesus oferece para ele O que o dinheiro jamais deu Jesus olha para os seus olhos Mas Zaqueu É você Não é o seu bem Não é o seu título Não é a sua posse É você Zaqueu É o seu coração que eu quero É a sua vida que precisa mudar É esse buraco da sua alma Que eu quero preencher Quando a gente alimenta personagens Papéis sociais Usa um papel Eu sou religioso Eu sou crente Aí o pregúrio da igreja Vai com aquela cara de crente Canto os índios Mas a alma está vazia de Deus Quando a gente está aqui Mas estamos preocupados com ídolos Com interesses pessoais Com coisas humanas Com coisas dessa terra E o seu coração Fica agitado 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 Está aqui Alimentando um personagem Jesus olha para nós E fala com você Do seu coração Jesus vê o que está dentro Da sua alma E diz É isso que você precisa Você precisa disso Não importa quem você seja Zaqueu Não importa o que você tem Você precisa de mim Eu vou na sua casa Eu vou querer que você Eu vou entrar na sua vida Tudo que você lutou A vida toda Só resultou em Insatisfação Tristeza Você precisa Desse encontro com Jesus Essa semana Eu participei de um retiro De oração Com alguns pastores São dois retiros por ano Um grupo de pastores Que se reúne E nós nos reunimos Para orar Durante três dias E aí Não é proibido Mas não é aconselhado Você ficar falando Daquilo que você faz Do título que você tem Ou da igreja Que você faz com ele Então nós sentamos Oramos Conversamos Ou seja Quando você está Com outro pastor Primeira tendência É falar assim Qual é o tamanho Da sua igreja Quando é que você ganha É Como é E você começa a falar Das coisas mundanas E você incentiva A personagem O que você faz Mas nesse retiro Nós somos obrigados A não falar disso Não falamos disso Nós só falamos assim A sua alma Com Deus O seu coração A sua vida com Deus E a sua vida com a sua família Como anda Você tem andado Satisfeito em Deus Preenchido por Deus Como está a sua alma E o seu coração E ali nós Partilhamos e oramos Uns pelos outros Nós somos forçados A ser nós mesmos E abrir o coração E falar assim Diante de Deus A luz de Deus Tem algum ídolo Aqui ninguém vai ficar Se comparando Nem falando o que faz Aqui é só o coração Aperto Diante daquilo Que tudo bem Tudo sabe Eu pergunto para você Você já teve uma conversa Franca Sincera Real Do seu coração Mas não Eu canto na igreja Eu faço isso O seu coração Não Mas eu tenho conhecimento Eu já li a Bíblia Eu já estudei a Bíblia Mas e a alma satisfeita E o coração alegre de Jesus O que satisfaz você Porque assim Gente que frequenta a igreja E que adora o dinheiro Tem um monte Gente que frequenta a igreja E segue os valores Como tem um monte Por isso a alma está arrascada Por isso a insatisfação A depressão A alma furada A vazia A ansiedade que corrói Como um câncer O negócio não é o que a gente aparenta Não é o que você mostra É a sua alma vazia De Jesus Cristo De Deus De alegria De satisfação É a alma plena em Deus Você está entendendo o que eu estou falando? A gente coloca ídolos Ídolos na nossa vida Eu sou isso Eu sou aquilo Eu faço aquilo Eu tenho esse cargo Eu tenho aquilo Eu tenho aquilo E as vezes As pessoas que estão No trabalho de Deus São as que estão mais longe do Deus Pessoas que estão em volta Das coisas de Deus São as que estão longe de Deus A questão fundamental do nosso culto Não é apenas o que a gente faz para Deus É o que Deus está fazendo dentro de nós O teste da minha fé Da minha comunhão com Deus É quando que eu estou satisfeito Em Jesus Cristo Na hora do louvor Eu vou fazer essa oração Deus O quanto eu estou satisfeito em Ti O quanto eu posso dizer aqui e agora Que eu estou satisfeito Pleno e totalmente Com o Senhor Nada me preocupa Nada me esquenta Nada me destrói Porque eu estou satisfeito Em Teu amor E na Tua graça E na Tua bondade E na Tua presença E na Tua promessa E no Teu poder Em tudo que é de Jesus Satisfaz a minha alma Quantos ídolos a gente constrói Quantos ídolos nos destrói no dentro Quantos ídolos ocupam os nossos pensamentos Quantas vezes você briga com a sua mulher por causa de dinheiro Quantas vezes isso rouba o seu sono Quantas inimizades já foram criadas por causa do dinheiro Quanta insatisfação nós temos Quanta reclamação nós expressamos para Deus O texto bíblico diz que Isaquiel recebeu Jesus com alegria E aí Isaquiel pega e muda Se converte e fala Senhor, eu vou dar metade dos meus bens para os povos E se eu roubei alguém Conhece sempre quatro vezes como manda a Tua lei A lei de Deus no Antigo Testamento Ele se tua quatro vezes mais você roubou alguém O Isaquiel Por que que Isaquiel faz isso? Porque o dinheiro perdeu brilho, prazer e alegria Ele encontrou algo melhor Ele encontrou algo melhor Muito melhor, muito superior Segurança do dinheiro é vã O apóstolo Paulo diz que os que querem ficar ricos Caem muitas ciladas E muitos tormentos E que o amor do dinheiro é a raiz de todos os males Diz o apóstolo Paulo Então Isaquiel vive atormentado Agora ele encontrou Jesus Cristo Ele encontrou alegria Ele encontrou propósito Ele encontrou perdão Ele encontrou aceitação Ele encontrou vida eterna Ele encontrou saída pra ele Ele encontrou o que a alma dele não podia receber O dinheiro ele encontrou em Jesus Aí o dinheiro perdeu o poder Aí o dinheiro perdeu o seu brilho Perdeu a sua atração Aí ele jogou Tanto metade Aí o dinheiro está onde deveria sempre estar O dinheiro é uma maldição pra Isaquiel E depois se torna uma bênção Porque o dinheiro é um péssimo patrão E um ótimo empregado Se o dinheiro for o seu dono Você vai sofrer na mão dele Mas se for o seu empregado Ele vai ser uma bênção Isaquiel usa o dinheiro como o dinheiro deve ser usado É o seu usado pra fazer justiça Justiça social Dar o dinheiro pros pobres Que ele roubou Restituir quatro vezes mais Pra que que o dinheiro serve pra ajudar os necessitados Paulo diz que nós trabalhamos Para ter o que comer Para cuidar dos nossos E para socorrer aqueles que precisam O que que a Bíblia está dizendo? O que que está que eu falo? Olha, eu vou usar esse dinheiro Que perdeu o poder pra mim Que é mais do que eu preciso Mais do que eu necessito E vou dar pros pobres E vou devolver E Jesus fala Hoje houve salvação Por quê? O ídolo foi destruído O ídolo foi removido E Jesus assumiu o senhorio da vida Diz aquele Agora Jesus é o dono dele Agora Jesus manda nele E agora ele está satisfeito em Jesus Ele não dá o dinheiro assim Ai meu dinheirinho Meu pobre dinheirinho Tio Patinhas que ama aquele dinheiro Ele se livra E aquilo é libertação Aquilo é libertação Aquilo é alegria Porque Jesus Substituiu o ídolo Aquele falso Deus que dominava E Jesus é o senhor da vida Quando eu comecei o meu ministério pastoral Eu já contei isso aqui O grande desejo da minha vida Era ter uma grande biblioteca Então eu comecei a comprar livros Venha a livros Tinha um escritório na minha casa Tinha as prateleiras Eu rechia de livros Eu lia os livros E eu Olhava para os livros E eu contava quantos livros eu tinha Eu falava assim Onde eu vou ter milhares E aí aquilo me dava poder Os irmãos iam na minha casa E eu falei Olha os livros que eu tenho Posso ter sabido Já leu todos Mas quase todos Aquele falso eu Aquele personagem Desejo de ser intelectual Desejo de demonstrar Uma certa superioridade Eu não contava Eu ia os livros de contava Mas até cheirava os livros Quando eu conversava com o meu irmão Estava precisando de um livro Ler algum livro E eu pensava Eu tenho esse livro Eu vou ter que emprestar Porque senão minha consciência vai me matar Aí eu chegava Olha irmão Vou dar esse livro Você lê Depois você devolve Aí eu entregava o livro Ele pegava o livro Fazia assim Aquilo não ia no meu coração Amassava o livro Fala Ah Jesus Aqui tu iria meu coração Esse era o meu livro Porque aquilo me dava sentimento De superioridade De uma grande biblioteca De ser intelectual De ter um grande conhecimento E Deus foi falando Ao meu coração Esses livros aí Não tem valor nenhum Se o conhecimento deles Não estiver na sua mente E no seu coração E se isso não redundar Em sabedoria Para viver Porque o apóstolo Paulo Diz Aquele que pensa Saber alguma coisa Ainda não aprendeu Como convém saber Porque o saber Ensoberbece Mas o amor Edifica Amém E Deus falou Ao meu coração Com tanto conhecimento Aí ó Preso Todo mundo Está precisando ler E eu comecei Deus tocou no meu coração Com muita dor Eu comecei a pegar Alguns e levavam Para a igreja E falei Algum Eu lembro uma noite Eu falei Com os irmãos lá Sim Falei Nossa Pode levar Pode levar Pode levar Não vou repetir Muito Leva Leva Rápido Antes que eu arrependa Estou levando Os meus filhos E pode É um grande sonho Porque aquilo Me enchia Aquilo Me estufava O peito E Deus falou Não é aí A minha obra Não são em livros Dentro do seu coração É na sua alma É onde Deus Habita Dentro de você Comece a dar esse Eu comecei Dar E emprestar Hoje Hoje Qualquer livro Que eu tenha Está à disposição De quem quer que seja Nem tem nome Meu mais Nem coloca os nomes Do livro Para quem quiser Pegar Levar Porque o conhecimento Tem que ser partilhado Disponibilizado Dado Distribuído Servido Para os outros E Deus começou A destruir Esse ídolo Do meu coração Esse ídolo Que é do meu ego Da minha soberba Da minha empáfia De querer saber mais Do que os outros De ostentar a sabedoria Tudo empáfia Tudo idolatria Seja qualquer Seja livro Seja carro Seja posse Seja o bem Que você tiver Na sua casa Que você não possa Doar É idolatria O que você tem Você não pode dar Você é preso Àquela coisa Qualquer coisa Que você tem E aquilo ocupa O seu coração E aquilo Presa em você E aquilo É ídolo A você É ídolo Tem que ser Distrito Tem que ser dado E o que aconteceu Comigo Quando eu me libertei Dessa ideia Desses livros Vem uma alegria E uma paz No meu coração Hoje eu fico feliz Quando o irmão Pega o livro meu E diz Eu li Graças a Deus Passa para outro Fico feliz Quando eu vejo Que estão Abençoando Outras pessoas Esse negócio De acúmulo De acúmulo De acúmulo Tem que acabar com isso Quanta gente Quantas coisas Ocupam a sua mente Seu coração Qual é o ídolo Que ocupa você Que prende você Quais são os ídolos Tanta coisa Tanta coisa Tanta gente Que está preso Em ídolos Que comete Não faz nada disso O Zaqueu Se libertou Do dinheiro E conheceu Jesus Cristo Salvador Experimentou a salvação E a alegria E experimentou a alegria Que ele nunca tinha Ele experimentou Em Jesus Quem sabe Meu irmão Você está aqui Hoje O seu problema Seria dinheiro Talvez você Fica querendo Tanto 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 E Deus Está falando Você já tem O suficiente Alegre-se Com aquilo Que você tem Comece a se libertar De isso Dar Passar para os outros Atuar Encontre Prazer Em doar Em servir Em dar Coloca Esse propósito No seu coração E fazer o bem E se libertar Quando você fizer isso É libertador É libertador Você se relieve Daquilo Lembra da história Do Carlos Queiroz Que eu contei Que ele trabalhou Com os mendigos E tinha um mendigo Lá Que todo mundo Chamava ele de empresário Porque ele era o único Que tinha posse Ele tinha um carrinho de mão E na hora de dormir O mendigo Amarrava O carrinho de mão Amarrava no seu braço E dormia Com o carrinho de mão Amarrado E aí um dia Ele dormindo Cortaram a corda E roubaram o carrinho de mão Todos os mendigos Falaram assim Olha Quando ele tinha um carrinho Ele só vivia bravo Não dormia direito Era nervoso Ansioso Quando roubaram o carrinho de mão Ele está alérico Está em paz Agora não se preocupa Com mais nada Você entendeu? Quanto mais você ama E é preso Mais aflito você vive Quanto mais você deixa Se Jesus deixou o seu coração De alegria De paz e salvação Você vai se libertar Do poder de mamão Do poder das trevas Do poder do dinheiro Você vai destruir esse ídolo Como os aviões fezes Agora Quanta gente vive ansiosa Porque está preocupado Em comprar Em ter Em possuir Coloca o ex-dia de Deus Fala assim Eu quero distribuir Eu quero dar Eu quero ser Eu quero Não viver um personagem Uma aparência Eu quero que Jesus Entre na minha alma É a minha alma Que precisa É o meu Não é o meu personagem Sou eu que preciso Eu preciso de Jesus Na minha vida E na minha casa Jesus pode ir na sua casa Jesus pode ir na sua vida Jesus pode entrar no seu coração Jesus quer satisfazer o seu coração E quer quebrar os ídolos Que está a vida Amém Vamos cair em pé Vamos orar Jesus É A solução e a resposta No vazio da nossa alma Jesus pode inundar O nosso coração De uma alegria interior E de uma satisfação profunda Que nenhum bem material Pode dar A presença de Deus Pode mudar os seus valores Pode curar a sua ansiedade Pode destruir o ídolo O personagem O falso eu Que você construiu Jesus quer entrar no seu coração Na sua alma Na sua casa Jesus quer quebrar os ídolos Que prendem você Que escravizam você Quer substituir Quer substituir Tira o ídolo da sua vida É a sua carreira É a sua aparência São os seus bens São os seus bens A sua profissão É o seu nome É a sua reputação Igual o ídolo E abre o seu coração Para Jesus E fala assim Eu quero algo melhor Eu quero algo Pleno No meu coração Eu quero estar satisfeito Em Deus E nos seus valores Eu quero viver livre Quebra as cadeiras Que me prendem Eu me via preso Pede para o Senhor Quebrar os ídolos As prisões Feche os seus olhos E ora ao Senhor Senhor Jesus O Senhor conhece A nossa vida E o nosso coração O Senhor conhece Cada pessoa Nesse tempo Nessa noite Que há gente aqui Que está ansiosa Preocupada Outros estão frustrados Porque não conseguiram Ter o que queria ainda Senhor na vida Trabalhou e não alcançou Sucesso material Pai Ó Deus Nessa noite aqui Senhor Eu quero confessar Com a minha boca E com o meu coração Que a satisfação Plena De cada ser humano E de toda a alma Aquela satisfação Profunda E real E verdadeira Está No Senhor Jesus Cristo E que Jesus Quebre os nossos ídolos Que Jesus Nos liberte Ó Deus De prisões De cadeiras De mentiras E falsidades Que o Senhor Nos liberte De mamão Do dinheiro De uma vida Presa Nervosa Estressada De uma vida Impaciente Liberta-nos disso Ó Pai Liberta-nos De uma vida Inquieta Liberta-nos Ó Deus De expulsão Ruim Liberta-nos Ó Deus De dormirmos Mal Liberta-nos De vivemos Nervosos E angustiados Liberta-nos Diz Ó Deus E dá-nos A salvação Que só Jesus Pode dar A paz Que só Jesus Pode dar A alegria Que ninguém Pode vender Só Jesus Pode dar Que dinheiro Nenhum compra Só Jesus Que nos atormenta Que nos atormenta Que nos inquieta Que o Senhor Liberte Casais Aqui que vivem Brigando Que o Senhor Liberte Famílias Aqui que vivem Em brigas Por causa Do dinheiro Que tudo Que tudo seja Substituído Pela presença Pelo poder E pela paz De Jesus O Senhor Conhece o meu coração Senhor E eu oro Todo o meu coração A vida dos meus irmãos Há muita gente Aqui que nunca Experimentou isso Senhor Há gente aqui Que tem religião De sobra Que frequenta Igreja demais Mas o mundo Tem paz No coração Senhor Não tem alegria A alegria Depende do dinheiro Ó Deus Visita com a sua graça Abraça Com a sua misericórdia Liberta pessoas Hoje aqui Senhor Que hoje ao deitar Na sua cama Eles durmam Sob o cuidado E a mão Do poderoso Deus E cada coração E cada alma Possa sair daqui Hoje dizendo Como O Senhor me levou A falar hoje Que eu estou Satisfeito Em Jesus Cristo Eu estou Satisfeito Em Jesus Cristo Não preciso De mais nada Tenho tudo Tenho tudo De que preciso Porque Jesus Já me deu tudo Aleluia Amém Senhor A nossa alma Possa se satisfazer Senhor Na tua presença Ao teu lado Amém Senhor Assim seja Na vida Na vida dos meus irmãos Irmãs De cada pessoa Que sejam visitados Como os aquilos E sejam salvos Para a glória de Deus Por meio do nosso Senhor E nosso Salvador Jesus Cristo Amém 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 Amém